...para a gente poder lembrar da memória desse nosso clube de abrigo. Vamos lá? E aí todo mundo pronto? Não fica de mudeira, não espere o amanhã. A vida é passageira, ela não vai te esperar. E o que você procura, pode estar dentro de você. A força que te cura, que faz você querer vencer. E o que você não sabe, você vai descobrir. Não é tarde demais pra você sonhar. Não é tarde demais pra você viver. Você pode sorrir, você pode sonhar. A brilha é assim, não dá pra desistir. Fica de mudeira, não espere o amanhã. A vida é passageira, e ela não vai te esperar. E o que você procura, pode estar dentro de você. A força que te cura, e faz você querer vencer. E o que você não sabe, você vai descobrir. Não é tarde demais pra você sonhar. Não é tarde demais pra você viver. Você pode sorrir, você pode sonhar. Não é tarde demais pra você viver. Não é tarde demais pra você sonhar. Não é tarde demais pra você viver. Você pode sorrir, você pode sorrir. Você pode sorrir, você pode sorrir. A vida é assim. Não é tarde demais pra você viver. Não é tarde demais. Nunca 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 é tarde demais Nunca é tarde demais Nunca é tarde demais Nunca é tarde demais